Oi gente, tudo bem? Hoje a gente pela segunda vez tá tentando fazer a tag do Desafio de Chocolate E eu tô aqui com a Luana, sabe pra ver? Oi gente! Pra quem não conhece né, o Desafio de Chocolate, a gente juntou uns chocolates aqui E aí a Luana vai me vendar e eu vou tentar descobrir o chocolate que ela vai colocar na minha boca E depois lá no canal dela, que ela vai estrear, eu vou fazer o desafio com ela Então a gente vai começar agora E é isso, bora lá Vai amiga Peraí que esse ponto é... Deixa eu ver se ele esconde nele Esconde Mas vai dar na minha cabeça, minha cabeça é grande A minha também, mas ela não vai dar não Peraí, peraí Dá pra cortar essa parte? É agora, é pra pegar a mão É um serenato? O que? Serenato de amor, mais branco, preto Ah, tem dois? Não sei Não é aquele serenato da garoto? Sim, mas existe dois Não amiga, o sonho... Serenato, preto Então tá Certou É porque eu lembro que já peguei ou... Pois é, mas agora eu vou te confundir Peraí agora Olha que esperta Ai então E aí? Calma, eu tô em dúvida Batom Batom Não Não Eu sabia que era o outro Não mesmo, qual o outro? Lacta Ao lente Ai, eu sabia que era pra eu ter apostado no outro Eu vou anotar no celular, porque eu não sei de dar caneta Esse é fácil Esse tem dois Uhum, tem mesmo Acho que eu tô branco Ai Ele tá quebrado Tô em dúvida É o shot Aff Fim Deixa eu ver Ainda bem Ainda bem Eu ia falar Eu não sei, eu não conheço esse Esse eu nem conheci agora Tu vai comer Ah, eu sei Qual? Always match Ai, porque tu falei que eu não conheci aqui Eu ia fazer Mas eu ia fazer Por causa que ele tem um negocinho de... Pois é, eu não sabia que tinha esse negocinho Eu ia errar Na hora Pronto Pronto Ai, deus Eu ia ter um negocinho de... Tocão Eu ia fazer palco Ah, eu ia muito negro Minha amiga mais não me consertei Não, limpada É a primeira Eu quero água Eu quero água Não, pera Tá, meu outro Tá aqui Agora esse é o front É Ah, eu queria ter assaltado todos Que droga Já é rodante Esse é o quito preto É muito claro Esse é muito bom Hum Calma Tô em dúvida Cara, eu tô... Tô em dúvida Essa é difícil Não é difícil, mas ele é Sonho de valsa Me cortou Eu ia falar lance, cara Só que aí eu não senti o gosto da Nutella, entendeu direito Ah, vamos lá Nutella, eu vou falar como é que é Simples, né? Amandita Negativo Não é não Sonho de valsa Parece daqui Ah, mas tu acertou Então Mas daí, irmão Já senti a som Antes de tocar na ilha Tu já sabe Hum Tem essa som É louro? É Tá muito fácil Olha, três pedaços Aqui ele tá todo despedaçado Então olha que tu é Hum Isso é podre É bem malpino Ai Ai, tá ruim esse Eu só acertei porque aquele lá eu tinha que ficar dentro de batom E lá Uhum Vai que tá o leite Vai, cadê tua mão? Pera aí Ai, tá um negócio no meu nariz aqui É o ponto Olha aí, me ajuda Mas tá entrando hoje E aí? Calma, é difícil É o lance É o lance? Não Ai, não Ai, que ó Eu não vou falar É o ouro branco Quem sabe É o ouro branco sim Tá com gosto ruim esse chocolate É que tá velho Hum Mas é branco É o batom É o batom Batom branco Ai Vem, vem, tá Que eu já errei um monte Errou três Só Somente Agora calma aí Que eu tô procurando Esse aqui Ai, não gosto desse chocolate não É muito fácil Cada um é parecido Não é parecido com o outro Por isso que é fácil Preciso Vai Vai Uma pergunta Ah Não sei se eu vou responder Eu ia te perguntar Tu colocou aquele negócio de amendoim Não Não Ai, essa foi pro fogo Ai, depois eu senti Esse barulhador chocolate favorito Imagina se não fosse Meu Deus Meu Deus O que que é isso? Hum É Não pode ser um pedaço Não, não pode Ele era um pedaço grande É o galo Por que que tu vira Ai, desculpa Ai, desculpa Conto só mais dois Então, deixa eu ver aqui Ah, por favor, né Se eu errar um monte Eu vou ficar chateada com esse vídeo Fica muito fácil Foi só feito E aí É Sua fã A próxima vez a gente tem que aceitar a marca Porque aí tu não sabe Aí tu vai perder Ai Porque assim tá muito fácil Qual é o que falta? Não sei Hum, abaixa o peso Eita, faltando um que eu não dei ainda Além desse Tá Tem mais um ainda Hum, mas tá muito ruim esse chocolate Qual é? Batom preto Agora falta mais um Ai, amiga Não tá dando certo isso daqui Fica sumindo Eu abro o olho e eu sinto Então fecha o olho Já? Já Tá ruim esse chocolate Agora o último Ai, eu acho que ele tava velho Ai De novo Eu não dei esse Dei? Hum O que que é isso? Tá horrível Ai, amiga Mas eu acho que ela não Pera Esse é o sonho de valsa Lógico que não Já errou Serenata Já errou Já errou duas vezes Ai, eu não sei Eu não sei Eu não sei Isso Já Já acertou tudo Praticamente Eu vou só três Uh E eu nem gosto, só pode Imagina Só um pouquinho Ai, ai, acertei quantos? Acertou 17 De 20 Ai, ai Então é isso, gente Se vocês quiserem saber quem ganhou o desafio Acessem o canal da Luana Que eu vou deixar aqui embaixo Então isso eu quero dizer que A gente tem que editar junto e subir junto, né? É Um dia a gente posta esse vídeo Então é isso Se você gostou do vídeo Clica em gostei Me ajuda na divulgação Se inscreve aqui embaixo no canal E compartilha os vídeos com todo mundo Com as amigas Quem quiser fazer também faz E é isso Um super beijo E até o próximo Tchau